Descontraído na conversa, tímido para a entrevista, mas cheio de história para contar. Esse é Cabinho. Jogando futsal, foi eleito o melhor jogador do Pará. E todo esse talento migrou para o Futebol Society. E agora, Erte Bragantino, de 32 anos, foi convocado para a seleção brasileira de futsete. Comecei a sair de Bragança com 16 anos, a jogar futsal. O Klebe foi um cara que me levou para jogar em outros lugares. E também eu tinha como exemplo o Betão, o irmão do Klebe, que eu andava sempre com ele. Ia para os Jogos da Semana da Pátria e ele sempre me incentivava, falava para mim. Olha Cabinho, um dia vai ser tu, tu vai sair de Bragança, vai ganhar o teu dinheiro, entendeu? Então se dedica. Ele sempre dava esse conselho para mim. Então eu fui seguindo o conselho dele, né? Cabinho já atuou no futebol pelo Bragantino. No futsal, teve passagem por times como Tubarão de Vitória do Xingu, Remo e Esmaque, onde foi campeão da Taça Brasil. Atualmente integra o Prestígio, time de futebol society da capital. Só em 2021, o Cabinho conquistou 15 títulos. Aqui na sua casa, ele coleciona inúmeras medalhas que mostram a sua trajetória no esporte. Uma das mais importantes, ele tem a alegria de mostrar a de campeão brasileiro de futebol 7, que ele habilitou para essa convocação para a seleção. É felicidade muito grande, né? Acho que é um sonho de qualquer atleta ser convocado para a seleção brasileira. Não importa qual o esporte, mas a seleção brasileira é... Primeiramente, eu agradeço a Deus por esse momento maravilhoso. E a minha família que sempre me apoia, junto com meus amigos. Cara, foi muito gratificante. Uma felicidade imensa de poder representar a nossa Bragança e o nosso Pará nessa competição. A primeira convocação é para a disputa da Copa das Confederações da modalidade. O torneio será realizado em abril, no Rio Grande do Sul. Junto com o Cabinho, o jogador Odailton Madruga também vai integrar a seleção representando o Pará. Cara, eu vou dar o meu máximo, né? Espero fazer grandes jogos pela seleção e honrar o meu nome, deixar o meu nome na história. Das inúmeras conquistas alcançadas desde a adolescência até aqui, Cabinho aproveita essa fase da carreira com alegria. Ao lado do filho, que já segue os passos do pai no esporte.